É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vou pegar minha ex de novo, igual ela não tem Vou pegar minha ex de novo, melhor que ela não tem Que ela senta bem, fode bem, senta bem, fode bem Senta e fode pra caralho, me chupa como ninguém Que ela senta bem, fode bem, senta bem, fode bem, senta bem Fode bem, senta bem, fode bem, senta bem, fode bem Senta e fode pra caralho, me chupa como ninguém Tá muito louca de tesão, eu também já tô maluco Eu tô puxando o cabelo, empurrando com tudo Empurrando com tudo, dela geme, abre um sorriso É disso que eu gosto muito Empurrando com tudo, empurrando com tudo Empurrando com tudo, empurrando com tudo Empurrando com tudo, dela geme, abre um sorriso É disso que eu gosto muito Empurrando com tudo, empurrando com tudo Empurrando com tudo, empurrando com tudo Ninguém tá aguentando, o cara tá produzindo e cantando Aê Buragá, vai de JMC Buragá beat, cada hit que lança é o baseado que sobe Vou pegar minha ex de novo, igual ela não tem Vou pegar minha ex de novo, melhor que ela não tem Que ela senta bem, fode bem, senta bem, fode bem É disso que eu gosto muito Empurrando com tudo, empurrando com tudo Empurrando com tudo, empurrando com tudo Ela geme e abre um sorriso, é disso que eu gosto muito Empurrando com tudo, empurrando com tudo Ninguém te compite, só material Versão brasileira, chore não me liga Ninguém tá aguentando, o cara tá produzindo e cantando Aê buracá, é de JMC Uraga Beat, cada hit que lança, é o baseado que sobe